Olá, o meu nome é Viana, sou embaixadora alumni no Ghana. O meu conselho para vocês é que aproveitem ao máximo os tempos de faculdade. Vão à praxe, aproveitem os amigos que vão fazendo nos corredores, durante a praxe e no grupo de estudo. Aproveitem para desenvolver ao máximo as vossas skills, soft skills de comunicação. Façam parte de atividades extracurriculares, vão para um programa Erasmo, se tiverem a oportunidade. E aproveitem os professores da faculdade, que a faculdade está cheia de muito bons profissionais. Eu estou por aqui, para qualquer questão, qualquer curiosidade sobre o Ghana, a ter uma visita. E boa sorte a todos. Boa Natal!